Coisas sem sentido em Poliana, moça, parte 6. Finalmente eles dão o primeiro beijo nessa cena cinematográfica, até começou a chover, nem nublado tava, aí ela, ai, eu acho que eu não vou querer, ai, João, acho que eu não vou, não vai, o quê? O único que é contra o relacionamento dos dois é o pai dela, o senhor Pei, que ela descobriu que é pai há duas semanas atrás, agora todo mundo tá tossendo, Marcelo, a Luísa, todos os amigos, e ela ainda fica em dúvida. Aí o João, coitadinho, traumatizado, ó, doente de amor, resolveu fugir, ó, ué, mamãe, ué, o bebezinho quer fugir de casa, é, não aguenta não? É por nada não, mas fugiu porque a crush não quis ficar com ele, ô, coitado, imagina se ele namorasse e descobrisse que era corno, aí o que será que ele não faria, hein, quero nem pensar. O cara é tão esperto que ele fugiu pro bairro que todo mundo mora, encontrou formiga, encontrou Antônio, ainda foi comendo a cara da dona branca, ó, e olha que ele tava escondido, imagina se não tivesse.